Olá! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Márcio Lianza e eu sou Sidney Cantalice e hoje é mais um vídeo da nossa série Recantos da Nossa Cidade. Já se interessou pelo vídeo, deixa aquele like babadeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, porque todo dia você é vídeo novo aqui no nosso canal. E vocês já sabem que a gente está com a série Recantos da Minha Cidade, mostrando vários lugares aqui da nossa cidade de Remígio e hoje a gente está no bairro Padre Cício e a gente vai mostrar como é o bairro aí para vocês. E esse bairro a gente já morou aqui há quase um ano. É, então a gente conhece ele bem e ele está crescendo, desenvolvendo muito e por isso que a gente vai mostrar ele para vocês. Gente, quando a gente morou por aqui, a gente dava uma volta com o Zion por aqui e não tinha esse tanto de casa que tem hoje, tem muitas casas. É, está desenvolvendo muito, assim como todos os lados da cidade, muita construção, o pessoal tem investido muito nessa coisa de fazer casa e também de vender terrenos aí pela caixa e casas e tem crescido bastante. E o ano que a gente morar aqui foi no ano de 2000 nesse bairro, foi no ano de 2012. São oito anos. E essa rua que a gente está caminhando por ela é a rua por trás da rua principal da Padre Cícero. E ela vai, tem crescido muito, tem desenvolvido, feito várias casas. A gente está já no final dela, muito distante lá da pista, tá gente? Gente, e daqui da Padre Cícero, do final, dá para ter uma bela visão da cidade. Lá já é a saída para a Barra de Santa Rosa, é ali onde tem um loteamento novo, que depois a gente vai mostrar, né? E a gente veio aqui no finalzinho mesmo da Padre Cícero, já pegando a Padre Cícero, que eu vim mostrar a Sidney, onde era o salão de João de Nô, onde tinha os forrós, né? E eu estava contando a ele, que a gente tinha um grupo chamado Grupo Ritmos, era eu, Diá, Adriano, minha irmã Gerlândia também cantava. E a gente vinha tocar aqui, e era uma onda. Os caras estavam com umas peixeiras, o filho de João de Nô ia buscar a gente na Rural, olha. Era a maior onda, mas na volta ninguém queria levar a gente, a gente voltava a pé, minha irmã voltava irada, reclamando. Mas foi uma época muito boa, a gente fez muito forró aqui em João de Nô. Levantaram muita poeira, eu acho, por aqui, né? Com certeza. E esse muro aqui eu acho que não tinha não, né? Não, não tinha não. Acho que talvez foi vendido, a família foi embora, eu não sei. E aqui é o final da rua principal da Padre Cícero, e quando a gente morava por aqui não tinha essas casas não, hein, gente? E hoje, olha, está bombando de casas. E a Padre Cícero é um bairro mais afastado do centro da cidade, mas é um bairro que tem uma boa estrutura, né? Com certeza. Tem padaria, tem supermercado, tem dois postos, 24 horas. Tem várias lojas, né? Tem o Aluminio Planeta que fica aqui. Material de construção também. Tem bastante coisa, lanchonete, pizzaria, tem delivery, tem bastante coisa. Tem escola perto, né? Tem uma creche, ó, é bem servido. Tem postinho, tem tudo. Por aqui, no final da segunda rua principal da Padre Cícero, não? Foi onde a gente morou, e é onde morou o nosso amigo Joaquim, lá embaixo. Mostra aí pro pessoal, vai. Hoje a gente não vai lá porque a gente está na correria, mas depois a gente vai. Gente, essa é a última rua do bairro Padre Cícero, tá? Sentido Campina Grande, e ali é outra história, não é Padre Cícero mais. E vai ficar pra outro vídeo. Gente, e essa daqui, de fato, é a última rua entre Campina Grande, né? A informação que deu pra vocês é errada. Ainda tem uma rua mais pra cá, tá? Essa é a última. Meu querido, eu achava que era aquela ali, porque sempre é a que tem mais casas, e essa daqui quase não tem, né? É, mas está desenvolvendo, está crescendo, então essa é a última rua do bairro Padre Cícero, Sentido Campina Grande. E mostra aquelas casas lá, que já é outro vídeo que eu falei pra vocês, que já é outra história. Ali é outra história, vai ser outro vídeo que nós vamos fazer outro dia. Essa é a visão que vocês têm quando vocês vêm de Campina Grande. Tem esse posto aqui, que é um posto bem grande, tem uma churrascaria ali, que é a churrascaria do Primo. E lá na frente, que a gente vai mostrar pra vocês, fica também o lojão de fábrica Aluminio do Planeta. Tem outro posto também. É, e esses postos são postos 24 horas. Aqui tem de tudo, tá, gente? Gente, ó, como a gente falou, aqui no posto tem churrascaria, tem pousada. Estou falando pro Sidney, logo quando você chega aqui, ó, no posto tem esse padre Cícero. E ele ficava do outro lado da rua, ali, onde tem uma capela, e por isso que é chamado de padre Cícero. Porque é a rua padre Cícero, e aí ficou o bairro padre Cícero. Porque tem uma capelinha em homenagem ao padre Cícero. E aqui na padre Cícero também tem esse atacadão aqui, onde o pessoal pode trocar de tudo. E tem esse posto ao lado do Aluminio do Planeta. Ao lado desse posto fica o Aluminio do Planeta, o lojão de fábrica. E esse posto é mais focado em gás. E por trás do posto vai pra gravata sul e pra alguns sítios da cidade. E também tem mais duas ruas ali. E tem uma lenda, né, que eu não sei se é verdade. Segundo nosso amigo Joaquim. Que ele uma vez estava andando por aqui, e viu aí um pessoal vindo nos cavalos, e viu pra cima deles. E depois sumiu. Depois sumiram. Lenda é lenda, né, gente? Histórias são histórias. Ah, então vocês tenham cuidado quando vierem à noite pra esses lados. A gente tirou as máscaras, porque a gente não lembrou que só tá nós dois na rua e não precisa tá de máscara. A gente tava o tempo todo de máscara, sufocado. Então agora tá bem melhor. Ai, respirando o ar puro. E estamos em outra rua, só do outro lado agora da pista. É, a gente agora tá por trás, ao lado aqui, nessas entradas, pro lado do Astergás. Que é uma parte que não é muito conhecida. Eu acho que até do próprio pessoal da cidade. Tem muita casa, muita coisa. Tem muita casa, muita coisa. Que eu acho que muita gente aqui da cidade nem conhece. E a gente veio mostrar essa parte pra vocês. Bem legal, gente. Aqui ficam os fundos do Alumínio Planeta. Uma parte também aqui da construção, da confecção de alumínios. Você disse a prazer. E a gente tá indo sentido a chácara Laura Batista. A gente vai mostrar pra vocês. Ali, gente, tem outra rua. E aqui é a chácara Laura Batista. E lá, ó, já tem mais casas. E já tem jeito de ir morando por lá. A gente tá tentando gravar aqui. Mas, olha, estão dando um show aqui, ó. Esses danadinhos. É o que passou um cachorro. O senhor passou com um cachorro. Vai ali, aí eles latiram. Aí se amostraram, agora não querem mais parar. Bom, aqui na Pá de Cícero tem a chácara Laura Batista, que é uma chácara bem bonita. Dá pra fazer eventos. Tem piscina que você pode locar. E ela, de lá, você tem uma visão privilegiada da cidade de Remis, né? Com certeza. E além de você fazer aquela foto babadeira. Fica show de bola a foto lá em cima. É, qualquer dia a gente pode ir lá e fazer um evento só de lá pra vocês, tá? Um evento não, gente. Um vídeo. Porque ele falou em chá, ele pensou em evento. Foi mal, mas a gente pode fazer um vídeo só de lá pra vocês. E aqui, ó, onde tá apontando o meu dedo, fica o Solares da Borburema, que foi lá que a gente fez o vídeo naquele dia. Ali tem um campo de futebol. Não sei se pertence a Pá de Cícero. E lá em cima, deixa eu ver aqui. Cadê meu dedo, gente? E aqui em cima, onde tem essa antena, aquele bairro ali, é o Baixa Verde. É, que depois vai ter vídeo de lá e a gente também já morou no bairro Baixa Verde. E agora tá aqui andando ao lado do lojão de fábrica alumínio Planeta, que é conhecida aí pelo Brasil, pela Paraíba. É uma fábrica de alumínios aqui da cidade que vende alumínios aí pra todo o Brasil. E vocês já viram o vídeo aqui no nosso canal. Tem vários vídeos. Tudo dá pra esse fábrica, tudo é mais barato. Então, gente, esse foi o nosso vídeo mostrando o bairro Padre Cícero. Se você já morou aqui, se você nasceu aqui, se você é na cidade, não morou, mas conhece o bairro. Deixa aqui nos comentários. É, e se você mora, é de remite, mas mora fora há muitos anos. Se você lembra aí das ruas, essas que a gente mostrou, se você conhecia tudo ou se não. Se tem muita novidade pra você. E quais emoções, vivências vocês viveram aqui nesse bairro. E esse foi o nosso vídeo aí mostrando mais um canto aí da nossa cidade. No show do vídeo, deixa aquele like babadeiro. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da Jornalcações pra você não perder nenhum vídeo. E compartilha, compartilha muito. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!